Você vai ver amanhã no RTV, uma reportagem sobre um acessório indispensável para curtir, como saúde e segurança ao reinado de Momo, o carnaval pelo Brasil, o primeiro dia de desfile das escolas de samba de São Paulo, as crianças que no Rio de Janeiro são estrelas do sambódromo e os novos companheiros dos famosos bonecos gigantes de Olinda. Estes e outros assuntos você acompanha no RTV deste sábado que começa a 1h15 da tarde. Tchau!